Bom, vamos descobrir o que tem aqui, não sei se é uma outra saída, se é a área secreta que a Kit está comentando, porque realmente, como eu não joguei, eu não sei a sequência do jogo, né? Ah, deve ser aqui mesmo. Ih, olha lá. Ah, mas eu te pegava, que desfácil, fácil, hein, meu amigo. Ah, mas eu te pegava. Eita, não. Ah, já que não é instrutora, a gente pode dar um rolê junto. Nossa, esse cara é tão apático, meu amigo. Ela te leva pra um lugar romântico, pra falar que não é mais instrutora, você só fala, ah, tudo bem. Caramba. Ela falhou com minha instrutora? Não faz sentido. Caralho, com 17 anos, ela virou instrutora? Porra, ela tem 18 só? Já aguenta. Ai, 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 meu Deus do céu, mano. Queria saber onde foi que eu errei, que bosta. Mano, esse Squaw é um escroto, mano. Bom, já me deram spoiler que ele tem um problema com o passado dele, da irmã, uns negócios assim. Então por isso que ele é meio traumatizado, meio caladão, mas é... Um pouquinho de bom senso, né, cara, não custa escutar, né, tirando as piadas machistas que eu fiz aqui, mas, porra, não custa escutar, conversar de boa com ela, né. Nossa, mano, que isso, cara. Hits, tá liberado, dá um tapão na cara dele, mano. Que isso, mano. Então, isso é complicado, porque assim, você como jogador de RPG, você tem o instinto de querer ajudar todos os NPCs, querer conversar, conhecer mais da história. Então, há um conflito entre eu, jogador, Kaneda, que quero ajudar todo mundo, e ele, Squaw, personagem, que não quer ajudar ninguém, que quer se isolar. Então, é curioso como o game design, ele, ele pensou nisso. Ele pensou, vamos deixar o jogador fora da zona de conforto, vamos deixar ele incomodado com o Squaw, pra futuramente você aprender um pouco mais da história dele e ver por que que ele é assim. Caramba, hein. Eu gosto da musiquinha de batalha. Caramba, parte da horinha. Ah, preso no cenário ali. Ah, menininha que tava olhando ele no início do jogo. Puta merda, é outro boss? Nossa, mano. Puta, ainda tem um monte de inimigo aqui embaixo, eu tô fudido. Eu tô fudido, cara. Ai. Squaw, já manda a sirinha aí, você vai usar o double. Então, hoje é o dia do alarme, cara. Não é possível, mano. Vai lá, vamos lá. Usou o double, eu vou ter que começar com a cura, porque o nosso HP tá baixo. E depois eu vou começar a atacar. Eu não vi se deu dano. Eu não vi o que que aconteceu. Eu vou ter que derrotar os minions primeiro. E depois... E ir contra o boss. Eu vou ter que fazer isso. Vamos dar um protect primeiro. Tá, você... Cadê o cursor, caralho? Ataque. Tá. Duas. Protect. Beleza. Nossa, um hit kill. Tá, já que eles são bem fracos assim, vamos... Atacá-los primeiro. Ainda bem que eu tô com o protect. 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 Vale chicotado. Aí sim, mano. Vamos. Vamos ao scan. Vamos ver o HP dele e as fraquezas. Vamos. Esse cara do alarme, filho da puta, viu, mano? Vamos lá. Tá, ele tem... Ué? Só mil de HP? Só mil. Vai ser bem rápido de lutar. Ah, fraco contra vento. Vai ser bem tranquilo. Eu tava... Eu tava com o trauma do T-Rex, mano. Eu tava com o trauma do T-Rex. Um Thunder. Um Thunder já matou. Tava no final a vida. Eu não ganhei nada de XP. Hum, que bosta, mano. Ih, ó. Vocês aparecem agora, pô? Tava no final a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei do Zéu, gostei dele. Ah, porra, deixa o skate do cara, mano. Sobre a primeira missão, a missão de vocês, vocês irão para a Timber. Lá auxiliarão uma facção de resistência, essa é a missão. O membro da facção contratará você na estação de time. O que eu estou gostando muito de FF18 é a história militar bem séria deles serem uma entidade paramilitar independente, que em troca de dinheiro, né? Eles ajudam os países, eu curto muito essa ideia. Mas as corujas ainda estão por aí. Tá bom, então vamos embora. Caramba. É, o item é maldiçoado. Ninguém quer usar essa porra, mas toma pra você. Porra, essa escola podia ser um pouquinho menor, né, cara? Tem que andar muito, cara. Tá, eu não faço ideia onde é Timber. Não faço ideia. A gente vai descobrir. Mas antes... Junções... Ah, a burocracia dessa porra desse jogo. Vamos lá. Tem esse... Nossa, mano. Timber. Ah, acho que eu tenho que pegar um barco, então. É. Bom, já descobri, então. Vamos andar pela floresta aqui. Vai que tem uma luta? Nossa. Aí sim, hein. Aí ferrou, cara. Cadê? Vamos... Ah, filha da puta. Vamos usar o Protect. Vamos usar o Achivo aqui pra dar um dano massivo de gelo. Ela vai dar um dano massivo de gelo. Ela vai dar o Protect nela mesmo. Legal. Na verdade é o Zelda que vai dar o Protect nela. Caralho, outro T-Rex, mano. Isso sim é azar, cara. Quero só ver o dano agora. 1.150, ótimo. Esse cara... A luta demora, cara. A luta demora. 14 mil. No início do jogo. Vamos lá. Não tô economizando, não. Tô partindo pra cima mesmo. Porra, finalmente. Finalmente. Caramba, duas vezes. Duas vezes eu tive que lutar com ele. Vamos chegar na cidade. Aqui a gente vai ter que pegar um barco até... O nosso destino. Deixa eu ver aqui. Só isso que você tá vendendo? Não tem mais nada, não. Nossa, ainda bem que... Hã? Eu gastei a grana comprando... Ô, merda. Filha da mãe. Vou ter que farmar dinheiro agora? Puta, se eu soubesse disso... Vou dar uma olhada no áudio, como é que tá. Tá tudo certo. O Zéu é muito... É... Divertido, né? Ele tenta animar o time. É bem legal isso, né? Acho que você não tá nem um pouco interessado. Isso qual é... É antissocial total, né? A propósito, você tem que usar o bilhete para poder nos entrar. Mas já não usou, cara? Eu tô dentro do trem, porra. A selfie é bem agitada também, né? Dá pra fazer o quê, né? Garantir o save? Não custa nada. O que tem aí dentro? O Zéu é um crianção, cara. Puta, merda. Pô, eu quero sair, mano. Como é que sai daqui? Ué, não consigo sair mais? Bom, eu não sei muita coisa. Me fala aí. Timber costumava ser uma nação rodeada por densas florestas, mas 18 anos atrás, Galbadia a invadiu. Timber sucumbiu facilmente a Galbadia, então atualmente Timber está sob ocupação. É, nós vamos ajudar uma força rebelde, né? Dizem que há um monte de facções de resistência que nós vamos ajudar, né? Inclusive, né? Só isso, pô. Falou nada com nada. Ah, senhor Zéu sabe tudo. Ah, senhor Zéu sabe tudo. Vai ter um ataque dentro do trem, cara. Puta, que pariu, mano. E aí Legenda Adriana Zanotto